CCB Falecimentos Irmão Ataíde Barbosa A paz de Deus com todos os irmãos e amigos É com muito pesar noticiamos o falecimento do nosso irmão Ataíde Barbosa Ele deixa a mãe de 90 anos, esposa, 4 filhos, 7 netos e um bisneto Ele era cooperador do ofício da Congregação Cristã no Brasil Nosso irmão fazia sua comum na rua Hermes Vessaro, número 461 No bairro Jardim Cristóvão, na cidade de Cascavel, no estado do Paraná Faz parte da regional administrativa na própria cidade Na cidade de Cascavel constam 27 casas de orações no relatório de 2022 O falecimento do querido irmão ocorreu em 22 de dezembro de 2022 O velório está ocorrendo na Capela Master Com um culto no serviço divino no funeral marcado para as 14 horas O sepultamento será às 15 horas no cemitério central Cascavel é um município brasileiro localizado na região oeste do estado do Paraná Do qual é o quinto mais populoso do estado do Paraná Com 336 mil e 73 habitantes O cultivo do amor será sempre o melhor tributo que podemos prestar Aqueles que já não se encontram fisicamente entre nós Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que esteja morto Viverá E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá Nossos sentimentos a todos familiares e amigos Vamos orar pela família e pela irmandade Deus abençoe a todos